O primeiro clube que eu passei foi a Junior Team de Londrina. Aí depois a Junior Team de Londrina foi o Coritiba e o Coritiba agora o Palmeiras. Minha família já muda um pouco, meus amigos também são cada mais divertidos, mais distraídos, porque dentro de campo tem que manter a seriedade para poder estar nem em questão de botar medo no adversário, mas sempre estar focado no que eu vou fazer dentro de campo. Fora de campo, brincalhão, como qualquer moleque, apesar dos 22 anos. Também tem um pouquinho mais de responsabilidade, porque a questão extra-campo pode atrapalhar um pouquinho dentro de campo. Então eu procuro ser o mais simples possível, procuro também brincar com meus amigos, com minha família. Então eu procuro sempre ser um cara calmo, tranquilo na minha, para poder estar sempre bem com todo mundo, conversar com todo mundo, então ser um cara super legal com todos. Em casa eu procuro sempre estar jogando videogame, vendo vídeos, música, então... O jeito moleque de ser, né? Sempre estar ali, os moleques comentam muito sobre videogame, por estar no meio também, porque é assim que a gente vai se entrosando um pouquinho mais com o grupo, então... No momento é mais ouvir música, fora de campo ouvir música e jogar videogame. Então, dentro de campo eu analiso como um cara totalmente ligado, sempre ajudando meus companheiros, não importa qual a maneira, então sou um cara muito... Sou de apoiar o grupo também, como fora de campo, como dentro de campo, porque eu ajudando meus companheiros, meus companheiros vão estar me ajudando. Então, a característica é essa, sempre estar atento. Todo jogador tem que ter uma responsabilidade, porque não adianta entrar no campo só para brincar, porque ali não é um local de brincadeira, é um local de trabalho, então a gente tem que sempre entrar sério, focado e ter esse espírito de liderança dentro do campo. O que é a sua vida? 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 Eu enfrentei com bastante coisa, como qualquer jogador hoje em dia, passei por muita dificuldade, até de sair de uma região pobre de Londrina, onde de vez em quando não tinha dinheiro para pagar uma passagem, para ir treinar, para ir para jogos, onde tive muita dificuldade, onde várias vezes pensei em largar futebol, Porque eu vi que era difícil Mas graças a Deus deu tudo certo As pessoas me ajudaram bastante Onde eu estudei No colégio lá no São José Lá de Londrina me deram muito apoio Meus treinadores das escolinhas Claudemir, Roberto Então foi a base de tudo Onde me deu força pra chegar onde eu estou hoje A pessoa que mais me ajudou Foi o professor Roberto, um cara que acreditou em mim sempre Lá em Londrina Onde muitos dos meus amigos chegavam e falavam Mano, para de jogar bola Você não vai chegar em lugar nenhum Isso aí é só um passatempo E eu deixava isso de lado Então ele sempre estava ali me apoiando Eles, meus familiares Me apoiando pra nunca desistir Meu pai, que tinha um sonho de jogador Não conseguiu porque naquela época Tive que ajudar minha avó Com 15 anos trabalhar Então ele até que pôde conseguir Mas minha família sempre me dando apoio Sempre ali batalhando comigo em todos os lugares que eu ia Fazer teste Então eles foram essenciais de tudo Muito gratificante pra mim Porque vi Felipe Melo pegando seleção Ele é Roberto Desde a carreira dele Desde 42 anos Então jogar com esses caras do meu lado É uma experiência a mais pra mim Porque eu vou poder conviver Estar no dia a dia Então a gente tem que se apegar com eles Porque é eles que vão ajudar a gente também no dia a dia Porque apesar de ser um moleque novo Como você disse Ter esse discípulo de liderança Eles é mais vivido que a gente Nesse mundo do futebol Então a gente tem que chegar perto deles Conversar bastante Porque na hora difícil Vai ser eles que vão nos apoiar Vai ser eles que vão nos dar sabedoria Pra sempre estar indo na melhor condições no dia a dia Sim, foi muito rápido Eu tava começando com o Veiga É muito rápido Mas o futebol é assim De uma hora pra outra Você pode estar do céu ao inferno Então você tem que estar preparado A todo momento Não importa se você chegou agora Se chegou depois Uma hora ou outra A oportunidade vai aparecer E você tem que estar preparado Pra essas oportunidades Porque é nessas oportunidades Que o professor Kuka vai ter A sua escolha Porque a gente tem Vários campeonatos longos Então a gente tem que estar Sempre bem preparado Pra na hora que precisar Estar fazendo um melhor dentro de campo Você se inspira no Alex Pra mostrar essa história aqui Inspiro sim Porque ele foi um cara Não tem nem como que falar Trabalhei com ele no Curitiba Então Eu me inspiro nele sim Porque ele foi um cara Que sempre batalhou também Desde quando saiu lá do coach Quando era pequeno Na categoria de base Então eu tenho que me inspirar sim Nas experiências boas Dois caras Que eu me inspiro bastante também O Thiago Silva e o Sérgio Ramos Porque A história que eles têm no futebol Onde eles estão hoje E sempre Todo ano Eles estão entre os quatro Melhores zagueiros do Brasil Do Brasil não Do mundo Então eu tenho que me inspirar sim Porque É onde eu quero chegar Sim Eu venho Com certeza Já construí a história deles Agora eu quero construir a minha E conseguir manter Essa Essa Coisa que vem acontecendo Jogador do Curitiba Vim pra cá E se dar bem Ser muito mais Vitorioso Que o Alex foi Esse é o meu objetivo Cada Todos os campeonatos Que entrar É conquistar título Ajudar meus companheiros Vim aqui Pra ser um cara Vitorioso Junto com o Palmeiras Todos os torcedores Então Eu espero Estar sempre dentro de campo Batalhando O Palmeiras Estar em primeiro lugar Em todo lugar Que for E aí Gostou desse vídeo? Então não esqueça Deixe seu like E se inscreva Na TV Palmeiras E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti